Fala mal mas paga pau, aqui tem disposição O grave dos Hunter bate forte com pressão O grave dos Hunter bate forte com pressão Eu sei que você treme, inveja tem demais O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz Hunter é pra fora, Hunter é pancada O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz O grave dos Hunter é que tira sua paz É hotter neles, vou te avisar, eu me sinto gastando a voz e não tem como superar É grave neles, agora é esculacho, e quem tá no grave, claro que é o DJ Pavo Tchau Tchau